Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Be my California for vacation Nossa, o que a gente quer, de bíblos A ideia vai ser, eu vou sortear alguém A pessoa vai escolher um pacote Vai abrir, alguém vai ver, eu vou sortear outra pessoa Aí você pode decidir se você quer um pacote novo pra você Ou se você quer comprar o nosso colega que acabou de ganhar Muito bom E assim vai até o último, tá? Vai ajudar O que que você falou? Não, posso Você nunca foi... Não, eu tenho várias pessoas que me receberam com muito amor Mas com pãozinho de queijo assim, ó Porque é mineira É a primeira vez E os pratinhos também bonitos, chique de Natal De Natal O Natal me remete a uma coisa tão boa Ver filminho de Natal também, né? É bom demais Meu amor Quero mais O que tu faz Get me high Bota minha costa Seja uma Defa Imposto Bota minha costa Seja uma Defa Imposto